A Série A tem novo líder. Com gol de Seedorf, o Botafogo venceu por 1 a 0 o Clássico contra o Fluminense no domingo e assumiu a ponta de cima da tabela, passando o Coritiba. No Clássico Paulista, a Giva e Cícero marcaram e o Santos bateu o São Paulo por 2 a 0 no Morumbi. Jogo movimentado em Caxias do Sul. Ney fez contra e o Internacional abriu 1 a 0 sobre o Vasco. Forlã ampliou e André descontou no fim do primeiro tempo. Índio fez mais um e Rafael Vaz voltou a diminuir a vantagem. Rafael Moura fez o quarto do Inter e da Alessandro V. Felipe Bastos, de falta, deu números finais ao jogo. 5 a 3 para o Inter. Com dois gols de Alexandre Pato, o Corinthians venceu o Bahia por 2 a 0 na Arena Fontenova. Em Goiânia, Walter marcou e o Goiás fez 1 a 0 no Vitória. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro bateu o Crissiúma por 3 a 2. Rosinei fez o primeiro do Galo e Luan Contra deixou tudo igual. Alexandre e Cláudio Leleu também marcaram para o Atlético. E o Ellington Paulista deu números finais ao confronto. No sábado, em Brasília, o Flamengo abriu 2 a 0 sobre o Coxa, com Marcelo Moreno e Cáceres. Porém, Chico e Alex empataram a partida em 2 a 2. Em Curitiba, Pedro Botelho fez para o Atlético Paranaense e Barcos deixou tudo igual para o Grêmio, 1 a 1. Em Recife, a Ponte Preta abriu 3 a 0 com William, Diego Sacomã e Rildo. O Náutico descontou com Caillon, 3 a 1. E em São Paulo, Valdomiro abriu o placar para a Portuguesa, mas Bruno Rodrigo empatou para o Cruzeiro, 1 a 1. E em Curitiba, Pedro Botelho, 1 a 1.